A dopamina tem um pouco a ver com o prazer, mas ela tem a ver com o prazer que você precisa ir buscar. Expectativa do prazer. Exatamente. O prazer nosso, a gente trabalha com outro sistema, que se chama de serotonina. A serotonina tem a ver com o que você tem agora, com o que você gosta, com o que você tem. A serotonina tem a ver com momentos de prazer atual, agora. Então assim, cara, eu construí um podcast que tem 160k de inscritos. É mil. É, 160 mil de inscritos. Quando você percebe isso, e você se sente bem de verdade com isso, a sua serotonina aumenta. Mas e quando eu vejo isso e não me sinto bem? Aí a sua dopamina aumenta. E a noradrenalina, que você quer mais. Só que cara, isso é um problema. Eu acho que na minha análise, a pessoa de sucesso é aquela pessoa que consegue ser dopaminérgica e noradrenérgica de dia e serotoninérgica de noite. Então de dia você vai atrás de recompensa, você acorda, tá motivado, vai, vai, vai. E de noite você pensa assim, cara, eu fiz o meu melhor. Eu tô indo na direção correta, eu já conquistei bastante coisa. Eu sou bom, eu gosto. Eu gosto do que eu faço. A sua serotonina aumenta. Você pode fazer isso durante a semana, sua dopamina aumenta alta durante a semana toda e a sua serotonina alta durante o final de semana e a dopamina baixa. Ou seja, aquela pessoa que oscila entre uma motivação extrema e uma perseguição extrema de alguma coisa e vai pra um relaxamento absurdo. Ou seja, sabe aquela pessoa que vai, 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 vai e daí final de semana relaxa e você pensa, como é que essa pessoa consegue descansar, cara? Um monte de problema pra resolver semana que vem a pessoa descansando. Essa é uma pessoa que tem um controle ativo do sistema dopaminérgico e do sistema de serotonina. A serotonina, eu tenho como eu manipular ela pensando e falando? Tipo, eu gosto dessa coisa? Tem. As pessoas, isso não é muito natural das pessoas entenderem, Arthur, mas você consegue, os seus pensamentos, eles conseguem controlar o seu batimento cardíaco, cara, quase. Se você começar a pensar em muita coisa ruim, você tem o tacardia. Se você começar a pensar em coisa boa, você se sente bem. O córtex pré-frontal é uma via de mão dupla pra essas regiões aí que liberam serotonina e dopamina. Você pode se automotivar. Ninguém injeta dopamina na sua cabeça. Ela tá lá dentro. Você tem que ativar ela. E aí, pra ativar ela, você precisa saber o que você quer. Tem que ter um horizonte, um objetivo, um goal. Onde você quer chegar e como que a gente vai fazer pra chegar nesse lugar. E vamos nos motivar pra fazer isso. E a motivação tem a ver com a visualização da situação. Eu estou no doutorado, eu quero chegar num lugar específico e eu preciso me visualizar lá. Isso aumenta a minha dopamina. Mas eu também preciso relaxar um pouco. Mas essa capacidade de visualizar é o que? Porque que parte do cérebro tu tá fazendo isso? Córtex pré-frontal. É tudo ali. Tudo ali. Mas isso é igual você se visualizar no mercado. Só que aí que tá. Por exemplo, pega uma pessoa... Quantos famosos tem depressão, cara? Muitos famosos tem depressão. Vê na internet aí, tem vários famosos que tem depressão. Aí você pensa assim, pô, mas essa pessoa... Podre de rica. Tem tudo. Tem a família. Não sei o que. E tem depressão. Às vezes a pessoa não parou pra ver o que tem. E ela tá sempre atrás demais. Ou não consegue valorizar o que tem. É. Mas estar sempre atrás demais não é bom pra manter a dopamina funcionando? É bom pra manter a dopamina funcionando. Só que pelo fato da noradrenalina subir também, isso pode te adoecer a longo prazo. Se você ficar muito agitado. Porque aí você começa a perder sono. Você começa a ter prejuízos sociais. E aí você começa a ter prejuízos sociais. E aí? E aí? E aí? E aí?